Oi Mariana, todo mundo que faz parte da minha vida, eu vou agradecer a todos, todos são muito especiais Os que estão aqui, os que não puderam estar, estão trabalhando Estão todos especiais e agradeço a você meu amor, obrigado pela homenagem, todos os dias ao seu lado São todos especiais e eu te amo Ô garoto, vai lá pertinho do seu amor Pode bater palmas aí pessoal Ah, que coisa boa Queria que vocês trazem todo mundo bem juntinho, quero que ele realmente sinta esse abraçado por vocês Eu acho que você merece uma canção Um por um de vocês cumprimentando o nosso homenageado Bora cumprimentar o mês aí pessoal Caroline e eles vão juntos pra festejar O amor cantado nunca ao ar Parceiro e amigo pra sempre vai ficar Mensagem viva Eu sou a florescer Caroline te ama Não para de dizer O melhor namorado Tá pra perceber E essa loucura vai fazer você tremer Loucura de amor Sobre rodas vai passar Toques de carinho no ar Vou desenhar Felicidade imensa Felicidade imensa Não dá pra controlar Hoje é ter dia mesmo Vamos celebrar Vamos celebrar Moite estrelada A música não pode parar Cada corde ao suspiro É um jeito de amar Pode bater palmas Pode bater palmas Que nosso homenageado merece o pessoal Galera, quem souber Solta a voz Parabéns Parabéns pra você E essa grata querida Muitas felicidades E muitos anos de vida Parabéns pra você E essa grata querida Muitas felicidades E uma gelada Então como é que é? É pique É hora É hora É hora É hora É hora Vá Sim Um Vou por um de vocês Cumprimentando nossa homenageada Aí pessoal Mesmo Guarda essa champanhe Toma geladinha Que é deliciosa Quem sabe Você não toma pelado É aquela da Carol Bora cumprimentando Essa homenageada Aí família Um carro ao ar Parceiro e amigo Pra sempre vai ficar Mensagem viva Emoção a florescer Caroline chama E não para de dizer O melhor namorado Dá pra perceber E essa loucura Vai fazer você Tener Louco Hoje a moto Onde roda Vai passar Noite estrelada A música A música não pode parar A galera aqui Pessoa E agora vamos finalizar Com chave de ouro Suspiro de paixão Você na minha vida Minha inspiração Para ser amigo Para ser amigo Sempre do meu lado Parabéns mesmo Por ser tão amado Merecedor da sua homenagem Por ter a sorte E o privilégio De compartilhar sua vida E a sua história Com uma mulher Que vale a pena Que sabe o homem Que você é O valor que você tem Minha amiga Carol Obrigado por me dar O privilégio De participar De um pedacinho Dessa sua linda História de amor Você estava morrendo Que medo Dizendo que eu ia vir E que eu não ia vir Pode ficar tranquilo Que eu já cheguei A fazer loucura Até em cima de quincho Uma coisa que eu jamais farei É deixar meu cliente na mão Então eu quero muito Te agradecer Pelo carinho Pela confiança E mesmo Vamos finalizar Essa homenagem Com uma beijão Aquele novela Capricha aí Valeu gente Loucura de amor Sobre rodas Vai passar Toques de carinho No ar Vão desejar Felicidade Mesa Não dá Pra controlar Hoje é teu dia Mason Vamos celebrar É isso aí pessoal Mais uma loucura de amor Mais uma loucura de amor A gente está aqui em Guarulhos Pra celebrar o amor Obrigado pelo carinho Obrigado pela doença Fiquem com Deus Até o próximo vídeo A gente teve que dividir Esse vídeo em algumas partes Porque o sinal de internet Aqui estava fraco Valeu gente Obrigado Até a próxima Loucura de amor SP Faz quem ama Recebe quem merece Valeu